Música Todo mundo falou naturalmente assim, recebeu a ferramenta e ação deu? O melhor dia da minha vida Um dia bom da minha vida, porque o melhor eu não lembro Tiveram vários assim Foi quando eu assisti o show do Paul McCartney a primeira vez Trabalhei na TV Maischete, eu era assistente e eu sonhei em ser cinegrafista Foi no dia que meu cachorro chegou em casa O dia que o meu filme foi premiado no Festival Noia Foi quando a minha irmã voltou de São Paulo Meu tio comprou um monte de coisinha pra eu e meus primos a gente fazer pipa lá no sul, assim, eu era de pequenininha Foi a primeira vez que eu vi minha namorada presencialmente Foi quando eu me separei Eu nunca vou esquecer a sensação de ver aquele velhinho tocando baixo Ontem eu fiquei só charlando, assim, dormi cedo Ela tava morando lá e ela veio passar, tipo, umas duas semanas com a gente Enfim, ela passou muita parte da minha vida morando junto comigo A gente pegou a varinha, a gente montou um monte de pipa com enfeite, com não sei o que No último dia do festival teve a noite lá que ele entregava os prêmios, não sei o que Sendo que também nesse dia era o aniversário de uma das minhas melhores amigas Eu fui pra casa dessa minha amiga e tal, pro aniversário, fui super divertida e tal Eu tava com uma expectativa muito alta porque não achava que ia dar certo, eu sempre achei que ele ia um papo muito furado A gente foi buscar ele lá no lugar que ele tava e aí foi como se, tipo, sei lá, ele soubesse quem eu fosse desde a primeira vez Pegar naquela câmara e todo dia eu treinava, treinava pra um dia que surgisse a vaga e eu pegar ela Foi tão bom ficar assistindo coisas com o meu namorado Mas deu tudo certo, tamo junto já desde 2017 Foi a primeira vez que eu sou sem pipa, tipo, que eu fiz e tal É a maioria que eu mais gosto e é, tipo, uma das poucas que eu tenho com o meu tio, porque ele morreu quando eu era pequena Eu tava chegando em casa, um amigo meu que tava lá, que fazia parte da equipe do filme, também tava com o filme dele lá Me liga de vídeo com um troféu Ele disse, não, o saudade do Silêncio ganhou o troféu de melhor curta pelo júri oficial E aí eu fiquei, hã? E aí na hora que eu cheguei lá e ele me viu e ele só correu pros meus braços e eu fiquei agarradinha com ele, assim Então surgiu e eu peguei e até hoje já vai com 39 anos Foi o dia, assim, que eu consegui sair da situação que eu tava e aí foi, pra mim, o melhor dia da minha vida Meio dia Tô falando todo dia Foi quando eu ia morrendo num acidente de avião No meu relacionamento atual a gente não tava numa fase muito boa e a gente teve uma conversa na qual eu senti que eu gostaria de terminar Foi quando eu perdi o meu cachorro Foi quando eu fui assaltado na estrada voltando da Bahia Foi quando eu era menor, quando eu estava começando a gostar de uma das minhas paixões atuais, que é futebol A gente tá todo mundo em família, a gente começou a gritar na cara do outro Basicamente ele foi transfóbico e a gente começou a brigar, assim Foi o dia que eu saí da casa dos meus pais, brigado com eles e eu vim embora pra cá de novo depois da pandemia Eu acho que foi no dia que meu pai morreu, porque ele morreu em casa e eu era muito, eu era adolescente na época Foi duas vezes, eu trabalhando, o avião ia caindo no rio Acaraú e o piloto conseguiu reverter e o bicho subiu de novo A gente chegava naquele ponto da conversa e eu não conseguia falar nada, tipo tomar essa decisão Então o namorado tomou por mim E era muito confuso, porque no dia eu não acreditava Esse dia eu só pudesse esquecer, dar uma rebobinada, eu com certeza faria E todo mundo foi contra mim, todo mundo ficou no lado dele, meus pais chegaram, ficaram no lado dele E eu tive, senti ali pela primeira vez a dor de perder um clássico, de ver o Serapia ali em Fortaleza, apenas isso Basicamente o narcisismo do meu pai me fez afastar dele, desde que eu saí, que eu fui embora pra cá de novo, eu não falo mais com meus pais O lance lá na hora, assim, eu acho que não foi nem dele ter morrido, foi o lance de ver a minha mãe sem poder fazer nada Porque você não vai poder fazer mais nada, né? Mas assim que eu vi que, tipo, tínhamos terminado, um segundo depois, aquilo me era muito desesperador Porque eu percebi o quanto eu realmente amava aquilo e queria estar ali Sempre tem algum momento que a tua família quebra, né? Que tu percebe que tua família não tá perfeita quando tu achava quando era criança E eu já, tipo, sentia isso, mas pra mim aquele dia foi quando tudo quebrou, assim, e eu nunca mais me senti tão confortável quanto antes Eu não sei no dia seguinte, quando ele acordou, porque eu não dormi Eu falei que eu não queria aquilo e que, tipo, se a gente poderia continuar junto e tal, e deu tudo certo no final A gente tá bem, mas a gente fez as pazes e tal, a gente já faz, o quê? Dois anos? Naquele dia nós escapamos Se avião com avião Eu acho que foi uma das dores, uma das dores mais impactantes que eu senti na minha vida Se não tivesse sido a mais impactante, porque eu chorei de raiva e chorei de pensar que no dia seguinte meus amigos iam encher meu saco Música 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 Música